Você gosta de felinos? Eles são tão fofinhos e engraçados, mas há 10 mil anos atrás o tigre-dentes-de-sabre poderia mudar sua opinião. O tigre-dentes-de-sabre, um felino que viveu há cerca de 10 mil anos, tinha em média 3 metros de comprimento e alguns indivíduos chegavam a pesar 900 quilogramas, sendo maiores que um leão adulto. Seus caminos superiores chegavam a 50 centímetros de comprimento. Acredita-se que a extinção dessa espécie foi resultado da competição por presas com outros super-predadores que habitavam o mesmo ambiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho